E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Gente, hoje aqui no estado de São Paulo tá muito frio, muito frio mesmo. Ó, tô até de touca, tô com essa blusinha aqui, ó. Só que essa blusa aqui, se eu sair lá fora, ela não tampa o frio, de tão frio que tá, certo? Gente, antes de vocês assistirem esse vídeo, eu vou pedir pra vocês que vocês deixem um like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pra que o canal possa estar crescendo. E pedir pra vocês ativarem o sininho de notificação, certo? Pra que eu e o YouTube possam entender que vocês estão gostando do vídeo e enviem pra vocês e pra outras pessoas também. Ó, o que eu for gravando hoje, eu vou mostrando pra vocês. Eu tô pensando em fazer um exercíciozinho ali pra aquecer mais um pouco, que tá muito frio. Aí, conforme eu for fazer, eu gravo pra vocês, certo? Deixa o like, se inscreva no canal quem não for inscrito pra fortalecer o canal. Então, vem comigo mais um vlog aqui em casa. Gente, o sol começou a sair agora, mas o vento tá, um vento tão gelado, aquele frio. Você sente o arder no escuro, ó. O sol tá saindo agora, ó. O sol começou a sair, vocês estão dando pra ver? Bom, agora eu vou recolher o lixo e vou botar na rua, que hoje é dia de o lixeiro passar. Eu vou recolher o lixo e vou pôr na rua. Eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas cachorras, ó. Aqui está a neguinha, deitada aqui. Aqui tá a Belinha, essa Belinha aqui é terrível. É terrível essa Belinha. Ó, a gente é danada. Ainda tem a outra, que é a solzinha, a sol é mais comportada. A Belinha, a solzinha e a neguinha é mais comportada. Essa aqui como é mais nova, é filhote, a beija é terrível, né, Belinha? Deixa eu ver aqui o que ela vem assim. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, gente? Ó, Bela. Ai, gente, é terrível. Vai pra lá, Bela. Ai, gente, é terrível. Não, Bela. Chega aí, até essa Bela, ó. Ai, gente, tô tentando entrar. Deixa eu entrar, Estela. Deixa eu entrar, deixa. Deixa eu entrar. Vai pra lá, Bela. Vem. Vem. Vem, vai dar raio só, pois, eh? Loucura. Vix, 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 vix. Nossa, nossa. Nossa, vix, vix, vix. Ah, porque é loucura. Vix, vai, vai. Mara, velinha sabão na... Ah, isso aqui é loucura. E aí 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 Tchau 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 Bom dia Marissa Dantas, bom dia a todos que acompanham o programa O nome da BIT, mas Sebastião Magano da Silva Luiz Gente, eu gravei algum, não gravei tudo que eu fiz, gravei alguma coisa que eu fiz aqui de treininho, certo? Agora, já treininho concluído em casa, né? Agora eu vou dar uma geral ali na louça, vou lavar aquela louça e vou fazer o almoço também Beleza? Aqui também tem sentimento Mas não acredita no amor, eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me passa esse favor Investe em mim, eu prometo em mim, eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, a força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, a força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim, a força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Então tu vai apanhar o teu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem, me dá uma chance pra mim Investe em mim, a força tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, prometo te fazer feliz Investe em mim Meus amores, o almocinho tá quase pronto O arroz já tá quase seco O feijão é feijão preto, gente O feijoada que sobrou de ontem, então eu tô reaproveitando, né? Não pode espetizar E vou fritar um fígadozinho aqui, ó Certo? Um fígadozinho mal passado Um fígado Um fígado Olhem só o prato da pessoa, gente Montanha-russa, mas, ó Fígado Saladinha Feijoada O que é, menina? É ser besta Ó Vou pegar pra você Hum Esse feijoada de ontem, ó Que sobrou Aí eu só fiz arrozinho quente da hora Fritei o fígado E fiz a saladinha Não Estragou nada Não é realidade Então, galera Já Já almocei, né? Terminei de almoçar Enchi aqui a pança, né? Agora Antes de eu finalizar o vídeo Eu vou mandar um alô pra algumas pessoas Algum inscrito meu que deixou o nome Gente Se vocês quiserem Que eu deixe Um alô pra vocês Deixem o nome A cidade Onde vocês moram Pra me estar falando Beleza? Deixem o nome A cidade Que eu mando um alô pra vocês Nos meus vídeos Pra quem quiser, certo? O primeiro alô vai Pra Canidé Ceará Pra Dena Soares Carlene Soares E a filhinha dela Letícia Certo? Eu marquei aqui no papel Porque eu esqueço Pra Canidé Ceará também Pra Ana Ruth Cássia Ceará também Maria Júlia E família É aqui no Laranjal Paulista Um beijo Maria Júlia Minha escrita É Outro beijo Um alô especial também Pra Aline Nascimento Lá no Ceará Canidé Ceará Emília Silva Canidé Ceará também É Paulo Sérgio Não sei onde Quem é que ele deixou Não deixou a cidade Mas Um alô pro Paulo Sérgio Ele comentou no meu vídeo É João Paulo Ferreira Pereira João Paulo Pereira Um alô pra João Paulo Pereira Não sei Não sei Qual é a cidade dele Não sei se é aqui Ou se é em outro lugar Ele não deixou o nome da cidade É William Moraes Também Um alô pra William Moraes Moraes? É Pra William Moraes Um alô pra William Moraes É Lobo Vlogos Canidé Ceará Um alô Gente O Lobo Vlogos Tem um canal No Youtube Também Ele começou Agora Também É Vou deixar O link dele Aqui no No meu canal No Vocês Se inscreve lá No canal dele Pra dar uma posta Pra ele também Beleza Um alô Pra você Lobo Vlogos Também Vou deixar Um alô Aqui Mandar um alô Pra Janaína Canidé Ceará Janaína e Janael Casal Beleza Janaína É Um alô Pra Ana Cláudia Canidé Ceará Maria Silva Lima Canidé Ceará Maria Minha Irmãzinha Do coração Maria Silva Lima Ela também Tá sempre comentando Nos meus vídeos Ana Cláudia Também Tá sempre comentando É minha sobrinha No Canidé Ceará Ednardo Ele é meu sobrinho Ele mora aqui Em Salto de Itu Um alô Pra você Ednardo Amanda Também No Ceará É minha sobrinha Gente O alô Pra essas pessoas Que eu mandei Porque eu deixaram O nome Nos comentários Se vocês quiserem Que eu deixe um alô Deixe o nome Nos comentários E a cidade Beleza Vou finalizando Foi aqui o vídeo Pra não ficar muito longo Um beijo No coração De todos os meus inscritos Mesmo que eu não fale o nome E até o próximo vídeo É nóis Fui Galera Galera Não se esqueçam De se inscrever Deixar o joinha Compartilha o vídeo Certo Pra que chegue mais gente Aqui no canal Pode compartilhar Certo E é isso aí Vou ficando por aqui Um beijo no coração De todos os meus inscritos Até o que eu não falo o nome Eu não falo o nome Porque não deixaram o nome Quem quiser que eu mande o alô Deixe o nome Nos comentários E a cidade Certo Um beijo no coração De todos E até o próximo vídeo É nóis Fui